bumerangue um bumerangue em vôo lesma um caracol lento flamingo um elegante flamingo rosa um elegante flamingo rosa helicóptero um helicóptero sobrevoando um helicóptero sobrevoando iglu um iglu de gelo um iglu de gelo jaguar uma onça feroz uma onça feroz caleidoscópio caleidoscópio um caleidoscópio colorido um caleidoscópio colorido balão de ar quente balão de ar quente balão de ar quente um balão de ar quente no céu um balão de ar quente no céu um balão de ar quente no céu oceano oceano Um oceano profundo Um oceano profundo Toranja Toranja Uma toranja suculenta Uma toranja suculenta Pinguim Pinguim Um pinguim deslizante Um pinguim deslizante Raquete Raquete Uma raquete de tênis Uma raquete de tênis Recife Recife Um recife de coral Um recife de coral Roda Roda Uma roda giratória Uma roda giratória Ampolheta Ampolheta Uma ampulheta que se esgota Uma ampulheta que se esgota Abeto 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 Uma árvore de Natal decorada Uma árvore de Natal decorada Tarte Tarte Uma torta de maçã Uma torta de maçã Girassol Girassol Um girassol gigante Um girassol gigante Universo Universo O universo infinito O universo infinito Vaca 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 Uma vaca pastando Uma vaca pastando Abutre 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 Um abutre em voo Um abutre em voo Vidro Vidro Uma taça de champanhe Uma taça de champanhe Vulcão Vulcão Um vulcão em erupção Um vulcão em erupção Um vulcão em erupção Ioga 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 calmante Ioga calmante Zebra 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 Uma zebra listrada Uma zebra listrada Ioga Ioga altra